É um assunto bom para falar sobre você, os colegas vão certamente explorar. Eu vou começar perguntando sobre o Diego Alves. Eu sei que o foco é no jogo do Palmeiras, todo mundo está pensando nisso, mas há também muita dúvida por parte, sobretudo da torcida, de como é que está o clima no vestiário nesse momento em relação ao jogador. Você especialmente, recebeu algum pedido de desculpas dele? Como é que está o clima? Ah, esse é um assunto que aconteceu internamente, internamente a gente está resolvendo. Eu não quero me pronunciar sobre isso. Ele está aí com a gente, treinou, e tenho certeza que está se resolvendo das suas situações. Então, em particular, é uma coisa que a gente está resolvendo entre a gente e a nossa, e eu particularmente não quero expor isso para fora. ...em coletiva com a gente no Ninho, desde a sua apresentação. E nos últimos jogos teve um crescimento muito importante para o time. Como é que você está vendo esse momento seu no Flamengo? Ah, estou vendo que é um momento que eu tenho tentado aproveitar o máximo das oportunidades que eu tenho e tenho trabalhado duro para poder estar rendendo. E, graças a Deus, eu tenho conseguido evoluir a cada partida e, consequentemente, meu jogo vem ajudando a equipe com boas ações e a gente tem conquistado os objetivos. Ainda sobre isso, Vitinho, a gente costuma dizer que quando é um jogador estrangeiro que vem atuar no futebol brasileiro, ele precisa de um tempo de adaptação. Imagino que quem está voltando de um outro futebol, de um outro país diferente, também precise desse tempo. Mas, além disso, além de se readaptar, o que você acredita que foi a maior dificuldade nesse início de trajetória até esse período agora de crescimento? Foi o fato de não ter regularidade, às vezes começar jogando, às vezes no banco? Foi alguma dificuldade por essa adaptação? Teve até aquela ocasião que você entrou no segundo tempo e saiu no segundo tempo também? O que você enfrentou de maior dificuldade nesse período, nessa volta ao Brasil? Acho que o fato de vir jogar no Flamengo, no meu clube do coração, me emocionou bastante. Em alguns momentos eu fiquei muito ansioso para poder dar o retorno que todos esperavam de mim. E eu acho que isso acabou me atrapalhando um pouco, mas agora, mais tranquilo, buscando estar mais leve no jogo, eu venho conseguindo obter boas partidas e eu acho que isso tem sido diferencial, a questão da ansiedade. Fiquei um pouco ansioso, sim, no início, mas hoje eu tenho buscado equilíbrio. Então, eu acho que o equilíbrio para mim era o que eu precisava. Vitinho, boa tarde. Vocês estão encarando esse jogo como a final, o jogo para ter campeonato, para seguir tendo chance no campeonato? Como é que vocês estão encarando essa partida com o Palmeiras? É o jogo mais importante do ano, eu acho. Por conta de ser controlido, é um confronto direto. A gente, trabalhando bem, conquistando a vitória, a gente encosta bem na equipe do Palmeiras. Então, eu acho que é o grande jogo para a gente. A gente tem que vencer essa partida e vai nos pôr mais próximo para brigar mais ainda. Ainda sobre esse jogo, são momentos diferentes, porque o Flamengo teve a semana para se preparar, o Palmeiras vem de uma viagem, volta da Argentina com uma derrota delicada para buscar o resultado na semana que vem. Também tem que se dividir entre essas duas coisas. Dessa vez, vocês estão em casa com os ingressos esgotados, vão ter a força da torcida a favor. Como usar todo esse ambiente, todos esses elementos para tentar levar uma vantagem nessa partida? Eu acho que temos que nos comportar como vínhamos jogando, do jeito que estávamos jogando. É o tipo de comportamento que a gente precisa ter num jogo desse, até por conta do adversário difícil que vai ser. Eu acho que isso vai ser fundamental para a gente, porque é o que nos deu um levante no campeonato. E eu acho que a gente tem que manter a postura que, com isso, a gente vai trazer a torcida para junto de nós, assim como ela já está, mas a nossa atitude dentro do campo que vai ser fundamental para esse jogo. Ô Vitinho, boa tarde. Você já falou algumas vezes, muitas vezes, que você sempre foi torcedor do Flamengo, acompanhava, ia ao Maracanã quando dava. Amanhã a gente deve ter, sei lá, 65 mil vitinhos amanhã na arquibancada, né? Você, quando era torcedor, o que você gostava de ver em campo, quando o Flamengo entrava em campo para jogar? Como é que você gostava de ver o seu Flamengo na época jogando? A gente que joga gosta do jogo bonito, gosta do espetáculo. Com certeza vai ser pela qualidade das duas equipes. E vencer, um jogo que o Flamengo crie bastante, mostra a sua força e construa isso em gols. Eu acho que esse é o que o Flamengo gosta de ver, a raça, que hoje a equipe também tem demonstrado. E acho que tem tudo para ser tudo que eu sempre imaginei, a raça, a vontade e vencer o jogo de maneira bonita. Quando você era moleque, torcedor, você era um torcedor nervoso, ficava tenso, ruia a unha? Ou você era um cara, assim, mais calmo, que sabia que o time ia ganhar? Como é que era o teu comportamento quando torcedor? Ah, isso dependia, né, da época. Acho que... Eu sempre fui muito tranquilo, mas... Mas a gente que é tranquilo tem a sensação por dentro, né? A gente sente por dentro, né, aquele nervoso, da ansiedade de ver o time ganhar, de ver o time jogar bem. Mas eu acho que eu sempre fui muito tranquilo com relação ao que eu passava das minhas emoções. Vitinho, acompanhei a entrevista sua, muito interessante à TV Globo. Você admitindo que a pressão, por ser o reforço mais caro da história do Flamengo, você acha que acabou tendo uma cobrança. E por falar em cobrança, mediante o que você viveu na Rússia e até mesmo no Botafogo, o Flamengo é o clube que você jogou, você já identifica a maior cobrança que você já pode ter recebido na sua carreira? Ah, quando eu falei de cobrança, assim, eu me cobrei muito, né? Na verdade, recebi cobrança de todos os lados, mas eu também me cobrei em excesso. Eu acho que isso que me atrapalhou, porque, no final das contas, sou eu que tomo as ações, sou eu que tenho as atitudes e eu tenho que saber, né, controlá-las. Então, acho que em certo momento eu me pressionei demais para poder render e acho que isso me atrapalhou. Mas, com certeza, aqui tem áreas diferentes, né? Lógico que os outros clubes também teve pressão, teve momentos também que foram difíceis, mas aqui o Flamengo é uma coisa diferente e você tem que aprender a lidar com isso. Tinho, a gente, no começo, eu lembro que a gente perguntava, você gosta de jogar pela ponta, pela ponta esquerda? Porque era uma função que o Vinícius de União fazia e todos esperavam que você chegasse ali, se materializasse naquela mesma função. E você, eu lembro que nas primeiras partidas você caiu um pouco mais para o meio. A gente até questionava, a Bélia, você que está pedindo para ele cair para o meio? Uma vez até perguntei isso para ele, ele falou, ele joga onde ele quiser, na verdade, ele tem essa liberdade. Depois, acho que os resultados não foram vindos, você foi ficando um pouco mais inseguro, talvez, de tentar criar alguma coisa ali para o seu posicionamento. Hoje, você parece mais seguro, você encontrou essa segurança jogando pela ponta esquerda? No último jogo, eu vi você e o Hugo Paquetá um pouco trocando de posição contra o Paraná. Onde é que você se sente mais à vontade nesse atual Flamengo? Na verdade, eu me sinto à vontade jogando, onde for. O importante é estar jogando, porque assim eu posso ajudar meus companheiros, ajudar o Flamengo a conquistar os objetivos. Mas, jogando a ponta esquerda foi uma função que, desde pequeno, a gente tem esse carinho, até por ver os nossos jogadores que a gente admira jogando, Ronaldinho, Neymar e diversos outros. Então, a gente cria uma certa imagem daquilo e a gente representando isso também, transformando o nosso jogo também da mesma característica. Mas, também, desde pequeno, sempre atuei jogando ali. E, hoje, no futebol de hoje, a gente tem muita movimentação. Então, constantemente, a gente está trocando, está buscando outras alternativas dentro do jogo e que acabam trocando de posicionamento. Eu acho que o mais importante é que a gente tem feito isso e tem cumprido as funções do companheiro. E, dessa maneira, a gente consegue, também, causar dificuldade para o adversário na marcação. Porque, se a gente fica só preso num canto, talvez o cara veja de uma certa maneira e consiga minimizar os erros dele. Então, essa questão da movimentação ajuda bastante para dificultar em todos os aspectos. E isso faz com que a gente participe mais do jogo também. Eu acho que essa questão de participar do jogo é fundamental com a questão das trocas. E, assim, você vai ganhando confiança, vai sentindo o seguro. E, hoje, as coisas têm acontecido de maneira positiva. Então, acho que isso é fundamental para a gente e para mim também. Vitinho, depois do jogo do Palmeiras, em que quatro jogadores foram suspensos, tomaram o terceiro cartão amarelo e o Davis foi expulso, o Filipão bateu muito forte na CBF, bateu na arbitragem, disse que já imaginava que teria um favorecimento, que o próximo jogo era justamente contra o Flamengo. Te preocupa a arbitragem? O Rafael Trássio vai ser o árbitro amanhã. Vocês olham quem é o árbitro, procuram saber a característica dele, a forma como ele apita ou, para você, tanto faz quem vai apitar? Não, para a gente, tanto faz quem vai apitar. Eu acho que a gente tem que demonstrar o que a gente vai fazer no jogo e lá jogar o nosso jogo. Em algumas situações, o árbitro é importante, mas a gente quer que ele faça o trabalho dele, a gente faça o nosso. Com relação à questão dos cartões, nós também tínhamos jogadores pendurados e bastante, só que soubemos nos pôr no jogo para não ter nenhum tipo de problema com isso e conseguimos que todo mundo se comportasse de maneira decente para que não levasse cartão, mesmo se tratando de um jogo. Mas eu acho que a gente não tem que se prender muito a isso e deixar o árbitro fazer o trabalho dele e a gente fazer o nosso, que assim a gente consegue chegar onde a gente quer. O Vitinho, antigamente dizia-se que o time era bom quando o torcedor sabia de cor a escalação do goleiro ao ponto esquerdo. Só que o tempo mudou, hoje em dia são mais jogos, os técnicos muitas vezes precisam fazer um revezamento e tal. Só que, por coincidência, desde que o Dorival assumiu, tirando do primeiro jogo, que mal chegou, mas quando ele começou a trabalhar, três jogos seguidos com a mesma escalação e, ao que tudo indica, vai para esse quarto jogo amanhã com a mesma escalação. O que isso contribui para vocês? Ah, o entrosamento, né? Eu acho que isso traz entrosamento e... você pode ver pelos nossos jogos. A gente jogou com o Corinthians muito bem, com o Fluminense melhor e com o Paraná melhor ainda. Eu acho que ele tem dado confiança para a gente que vem jogando e até para os que não vêm jogando, ele também vem dando bastante confiança. Sempre diz que vai contar com todos e a oportunidade, ela não te avisa, ela chega. Então, ele tem mantido e em algum momento vai precisar dos outros também e tenho certeza que vão estar preparados. A gente sempre se prepara. Tinho aqui. Em relação ao Palmeiras, o estilo de jogo do Palmeiras, é bastante diferente das últimas equipes, nem tanto talvez do Corinthians, mas com a diferença que quando eles têm a bola, eles são mais efetivos do que o Corinthians, né? Não é um time que gosta muito de jogar com a bola, o Flamengo pode talvez ser atraído por isso e bobear nos pequenos detalhes. O que tem sido falado pelo Dorival a respeito dessa questão? Mais obrigações defensivas, sobretudo para você como jogador de ataque. O que o Dorival tem falado a respeito desse comportamento do adversário? Na verdade, ainda não chegou na etapa de falar sobre o adversário, né? Acho que hoje é o dia do aponto final. Mas, independente disso, a gente tem buscado se comportar de maneira defensiva muito junto, né? Tem buscado marcar junto, tem buscado defender junto, até para o nosso ataque já se desenvolver o mais próximo possível do campo do adversário. E ele nem tem pautado muito nisso, porque ele vê que a gente se dedica bastante até... Eu mesmo da marcação, o Ribeiro, o Uribe, nós tentamos atrapalhar o máximo para que fique mais fácil para os que vêm de trás, né? Fazer o desarme. Eu acho que isso tem funcionado. Eu acho que... Eu acho que... E ele tem elogiado a gente bastante pela nossa agressividade dentro do campo. E no jogo do Palmeiras não vai ser um jogo diferente. É um time de muita qualidade, jogadores de extrema qualidade que nós temos que ficar atentos. Mas vai haver, com certeza, de toda a parte, essa preocupação e agressividade no jogo. Obrigado, Tcherno. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Tcherno.